Rapidinha do mercado, rapidinha na economia, a Febraban, Federação Brasileira dos Bancos, resolveu acabar com o DOC, Documento de Ordem de Crédito, a partir de fevereiro de 2024, do dia 29 de fevereiro. O PIX está acabando com o DOC. Além de gratuito, o PIX é praticamente instantâneo e a gente faz na palma da mão, para você ficar por dentro.